A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia aprovou a redução a zero da alíquota de importação de 15 produtos e a 2% para outros 13 itens que fazem parte da tarifa externa comum do Mercosul. A decisão foi para evitar o desabastecimento no país. Entre os que tiveram redução a zero estão substâncias químicas utilizadas na produção de maquiagens e tinturas, éter para a fabricação de concreto e proteínas para a indústria de alimentos. Entre os que tiveram redução de alíquota para 2% são produtos químicos usados por diversos segmentos industriais, chapas, folhas e tiras de alumínio. Estes últimos ainda precisam ser analisados pelos outros membros do Mercosul. A Câmara também incluiu um medicamento na lista Covid, o baricitinib, que terá alíquota de importação reduzida a zero. O Ministério da Saúde incluiu esse remédio no SUS. Ele é usado para tratamento de pacientes adultos com Covid-19 que estão hospitalizados e precisam de oxigênio por máscara ou catéter nasal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes. A Câmara de Rádio em Brasília